Olá, começa agora mais um Atletas no Ar, um programa que tem a parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos Atletas de Cristo. No programa de hoje, nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, vamos conhecer a história do professor de luta Augusto Cruz. No Atletas em Campo, o treinamento de Ministério Esportivo em Serra, no Espírito Santo. Tem ainda Mundial de Fórmula 1, vôlei de praia, com o Brasil arrebentando, vôlei nas quadras, as finais do Mundial Feminino de Futebol e da Copa América. E ainda tem, obviamente, Campeonato Brasileiro, muitos gols para você acompanhar conosco aqui. Para comandar o programa comigo hoje, mais uma vez, Natan Soares, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Jorge. Então, mãe, vamos falar de esporte. É isso aí. Bom, já vamos começar, como de costume, falando dos nossos brindes aqui. Que você pode mandar um e-mail para a gente para concorrer a esses brindes e também para falar sobre o seu esporte favorito. Então, você já está vendo aí na sua tela? Escreva para a gente atletasnoar.boasnovas.tv Entra também no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org, já aí na sua tela. Lá também tem uma loja virtual, onde você pode comprar esses produtos que vão chegar diretamente na sua casa. E também tem mais informações lá no site sobre a missão dos Atletas de Cristo. É isso aí. Você escreve para a gente, Natan. Falar do Campeonato Brasileiro e, de repente, se o time está na zona de rebaixamento ou se a Chapecoense vai cair, como o nosso grande Fabinho torcia tanto. Faz um abraço, Fabinho. Felipe Massa vai ver no Campeonato de Colombo. Felipe Massa. A gente vai falar hoje do Felipe Massa também. Enfim, escreve para a gente e conversa com a gente. Começando já, vamos começar, como sempre, com o nosso quadro Atleta por Ele Mesmo. E vamos acompanhar o testemunho de Augusto Cruz, ex-atleta de Jiu-Jitsu e Muay Thai e hoje, atualmente, professor de lutas. Vamos ver. Meu nome é Augusto Cruz. Sou ex-atleta profissional de MMA, de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Atualmente, sou mestre de Muay Thai e professor de Jiu-Jitsu. E faço um trabalho aqui na igreja, na IADJ, em Jacarepazá, Assembleia de Deus, do pastor Silas Malafaia Filho. Bom, meu primeiro contato com a luta foi aos 10 anos de idade. Meu pai me obrigou a começar a praticar o Jiu-Jitsu. E logo em seguida, eu comecei a praticar também o Muay Thai, que na época se chamava Boxe Tailandês. E eu entrei no começo meio que contra a minha vontade, mas logo em seguida comecei a tomar gosto competindo. E vendo que o esporte e a luta, no caso, estavam me trazendo benefícios, não só na parte física, como na autoconfiança. E comecei a ganhar alguns campeonatos e isso foi me apaixonando cada vez mais. Comecei, na época, a largar outros esportes que eu tinha contado, que era o futebol, como toda criança gosta. E comecei a me dedicar mais ao Muay Thai, ao Jiu-Jitsu. E quando eu vi, eu estava me tornando já um competidor, assíduo. E logo em seguida, quando eu cheguei aos 18, 19 anos de idade, eu estava me tornando já um faixa preta profissional. Eu já era um garoto muito disciplinado, já não bebia, graças a Deus nunca experimentei bebida alcoólica, não saía muito. Eu era bem caseiro e isso me dava um bom resultado na parte de profissional, porque a disciplina do atleta profissional é muito importante. Fora do tatame, do ringue, é importante ter essa vida profissional. E profissionalmente eu comecei a ganhar dinheiro, a partir dos 20 anos já comecei a competir profissionalmente, isso começou a me dar um retorno. Logo em seguida, depois de um tempo, eu comecei a ganhar vários eventos, lutas de MMA e me tornei sparring. Durante três anos praticamente, eu fui sparring do Anderson Silva, que é um lutador muito conhecido aí do UFC. E isso me deu uma bagagem boa, porque conforme eu treinava como campeão, eu acabava me tornando também um bom atleta. Então isso me deu uma boa bagagem, uma boa estrutura. Seguindo minha carreira profissional, eu já tinha dez anos já no meio, como profissional, né? Mas quando eu tinha quase 30 anos de idade, eu tive uma mudança brusca na minha vida, que foi a perda da minha família no acidente de carro. E isso me atingiu um pouco na minha parte profissional e na minha vida pessoal também, porque foi um episódio da minha vida que eu não esperava. Nem eu sabia que eu tinha essa força aí pra suportar isso. Bom, ele faleceu, minha família toda no acidente, eu tava no acidente, eu fiquei em coma durante um mês e meio. Quando eu voltei do coma, infelizmente, o meu pai, ele vivia de coisas ilícitas, ele me deixou muitas dívidas. Eu tive que arcar com as responsabilidades que ele me deixou. E eu, quando eu vi, eu morei na rua durante um ano, mais ou menos. Fui morador de rua. E nesse tempo que eu morei na rua, eu passei por coisas que eu nunca imaginei passar na minha vida. Inclusive, eu procuro dizer que foi muito antes de eu aceitar Jesus e conhecer Jesus, o que me deu um pouco de estrutura nessa fase da minha vida, nessa fase negra da minha vida, foi o fato de ser faixa preta já de jiu-jitsu, de muay-tai. Isso me deu uma estrutura forte pra mim aguentar aquele tranco ali no momento. Mas é lógico que, sem eu saber, né, Deus já tava com a mão ali sobre a minha vida já, tomando conta de mim. E eu passei por essa dificuldade toda de morar na rua durante esse período. Mas já logo assim que eu consegui sair desse período de um ano morando na rua, eu voltei a viver, né, normalmente, como todas as pessoas voltam a reviver depois de uma situação trágica na vida. Eu conheci a minha esposa na época que era cristã, afastada. Foi aí que eu conheci a Jesus. Ela era afastada da casa do Senhor. E eu conheci, a gente começou a namorar, e conforme a gente teve algumas dificuldades de relacionamento, ela falou pra mim, ou a gente vai pra Jesus, ou a gente se separa. E eu, na época, eu falei assim, vamos pra Jesus agora. Porque eu não queria perder aquele avião. Então, foi engraçado até isso na época, porque eu não fazia nem ideia do que ele tava me esperando. E eu aceitei Jesus e, dali pra frente, foi uma nova caminhada na minha vida, uma história nova. E Deus fez maravilhas na minha vida. Coisas que não dá nem pra descrever muito com palavras. Eu, depois que eu aceitei Jesus, eu continuei como profissional. Já tinha um tempo ainda pela frente como profissional, né? Já tava com 30, 31 anos. Ainda tinha mais 10 anos pela frente. Normalmente, o atleta profissional, até os 40 anos, ele consegue fazer um bom rendimento na luta profissional. E eu ainda continuei lutando. Não com a mesma pegada de antes, quando eu era mais novo, porque depois dos 30 anos já começa a mudar alguma coisa. Mas continuei lutando profissionalmente. Perdi algumas oportunidades nessa época que teve o acidente que eu contei na minha vida. Porque nessa época eu tava pronto já pra até estrear num evento lá nos Estados Unidos, que é um passaporte pra você lutar no UFC, que é o maior evento que tem de MMA. Mas, infelizmente, eu perdi essa oportunidade. Mas, tenho certeza que Deus tinha um mover nessa história toda. Mas continuei fazendo algumas lutas aqui no Brasil profissionalmente. Lutei no Jungle Fight, que é um evento muito conhecido aqui no Brasil. Ganhei algumas lutas, sim. Inclusive, das minhas 15 lutas de MMA, eu, graças a Deus, ganhei todas, todas as 15. Eu terminei minha carreira invicto. Bom, a minha palavra que eu tenho, pra vocês que estão aí me assistindo aí, você que tá começando como atleta profissional, ou até começando como ainda um atleta amador, sempre acredite nos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. A dificuldade aqui no Brasil é muito grande como atleta, você tem que trabalhar e lutar e dar aula ao mesmo tempo, pra poder se sustentar através da luta, mas nunca desista do seu sonho. E a dica que eu dou especial nessa história toda é tenha Cristo como seu salvador, como sua referência na sua vida, porque Cristo foi um grande lutador, foi um grande guerreiro, que lutou contra o pecado, contra a morte, e venceu. Então, nunca desista dos seus sonhos, não deixe nenhuma pessoa jogar nenhuma palavra que te deixe pra baixo, não deixe que isso não faça efeito na sua vida, porque Cristo é o nosso suficiente, o maior, é a nossa fortaleza, é Ele que nos dá o nosso suporte, Ele que todo dia dá força pra gente vencer. Então, do mesmo jeito que eu venci essa luta na vida, né, que eu procuro dizer que eu não sou só faixa preta de jiu-jitsu, mas sou faixa preta da vida, então, do mesmo jeito que eu venci, você pode vencer também. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, continue lutando, treinando, e sempre com Cristo no seu coração, porque sem Cristo a gente não vai a lugar nenhum. Então, essa é a dica que eu dou pra você. Meu nome é Augusto Cruz, e eu também sou um atleta de Cristo. Tá aí a história do professor de luta, agora a professora de luta lá da IADJ, Assembleia de Deus ali do Jacarepaguá, Augusto Cruz, que você viu aí, tem uma história impressionante, né, Matos? Que história de vida, foi pra rua e mesmo assim não desistiu dos seus sonhos. É um exemplo a ser seguido pra cada pessoa, mesmo aquela que tem uma pequena diversidade, mesmo assim ele já acha que não dá pra concluir o sonho. Ele foi morar na rua e cresceu tudo de novo na vida. Olha que exemplo de vida. Escalava a montanha toda, é complicado você chegar no chão e subir de novo. É muito complicado e ele em nenhum momento negou a sua afeta, né? Isso é muito importante. É verdade. É legal a gente lembrar também que esse tipo de história de vida que Deus traz pra sua família, traz pro seu reino, tem a condição de passar tudo que viveu pra não-crentes. Então a gente imagina o que de positivo, né, o Augusto pode passar nas aulas que a gente mostrou semana passada no Guerreiros do Senhor, que ele falou ali no início da matéria. E é uma história de vida que chega pra diversos garotos ou jovens que não necessariamente estão querendo ser atletas profissionais, mas estão praticando algum esporte. E ele chega com uma história de vida, e chega com a palavra de Deus pra poder evangelizar. Com certeza. Um grande exemplo. Vamos seguir esse exemplo pra carreira de qualquer atleta. Isso é essencial. É sempre bom um atleta quando tá começando, ouvir a história dos outros pra fazer um comparativo. É verdade. Um grande abraço pro Augusto aí, que a gente esteve lá, e um grande abraço, parabéns. Siga aí, fica com Deus, querido. Vamos falar de Fórmula 1 agora. Felipe Massa liderou o GP da Inglaterra de Fórmula 1 durante 20 voltas, rapaz. Logo na largada ele pegou a ponta, mas não conseguiu sustentar o resultado, e foi superado pelo inglês Lewis Hamilton, sempre ele, da Mercedes. O companheiro dele, Nico Rosberg, terminou em segundo, e Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou com a terceira posição. Massa acabou em quarto lugar, e Felipe Nasser não completou a prova. Vamos ver os melhores momentos da corrida em Silverstone. A nona etapa da Fórmula 1. Nathan, já na largada, uma largada perfeita do Massa, que saiu em terceiro, olha só. Vem pelo meio, ele e o Bottas, todos os dois, da Williams, ultrapassam a dupla da Mercedes. É verdade. É verdade, o Bottas quase ultrapassa o Hamilton, mas não consegue ultrapassar ali. O Massa tem essa característica, a largada dele é sempre muito boa. O problema é o decorrer da corrida, às vezes uma estratégia que não cai bem pra ele. E aí o Massa, rapaz, como eu já falei aqui, por 20 voltas ficou à frente, você vê aí, ele e o Bottas, o Bottas acaba conseguindo depois passar o Hamilton, e depois o Hamilton volta a atacar, passa o Bottas de novo e fica ali na perseguição ao Massa. O Bottas até deu uma reclamada, você vê agora o Bottas que fica atrás do Massa, nessa disputa de posição essa errada, logo nas primeiras voltas, o Bottas ficou até um pouco chateado, porque a equipe Williams não deixou ele atacar muito o Felipe Massa, mandou ele dar uma segurada, ele ficou um pouco chateado com isso, com razão, né? E aí, rapaz, o Massa começa a perder essa corrida nos boxes, né? Demora um pouco pra chamar o Massa, e na saída dos boxes, você já vai reparando que o Massa já começa a perder algumas posições, porque nisso, o Massa volta em terceiro, e não em segundo, como teoricamente o líder deveria voltar. Com certeza, ele perdeu muito tempo na parada do boxe, e na Fórmula 1, qualquer segundo, faz diferença. Qualquer milésimo faz muita diferença. E aí, o que terminou de acabar com a corrida do Massa foi quando começou a chover. Porque aí, o Williams demorou mais uma vez pra chamar ele pros boxes, e ele não tava conseguindo segurar com os pneus que ele tava, conseguindo segurar o carro na pista, perdeu a posição pro Rosberg, perdeu pro Vettel, quando finalmente foi pro boxe, e aí o Hamilton, tá aí, ó, conquistando mais uma vitória, mais uma vitória da Mercedes, mais uma dobradinha da Mercedes. Dobradinha da Mercedes, a Mercedes tá sobrando na competição, que já é fato, assim como a Red Bull já sobrou, hoje é a Mercedes que sobra. Agora, teve uma palavra da equipe da Mercedes, que eu concordei bastante, vamos ver se você concorda também. A Mercedes disse que, talvez a Williams não esperasse, não estivesse preparada, pra, logo na largada, assumir a liderança da corrida. E aí, talvez a Williams tenha olhado assim, legal, tamo na frente, e agora? O que a gente faz? É a mesma coisa que uma pessoa quando ganha um milhão de reais, o que que eu vou fazer com um milhão de reais? Vai sair gastando tudo, vai se empolgar? Talvez na estratégia de corrida, eles não estivessem preparados, pra falar, tamo na frente, beleza, a gente tem uma estratégia pra estar na frente. Pois é. Porque a estratégia da Williams, e com certeza da Ferrari também, tem sido estar atrás da Mercedes. É verdade. Mas a Ferrari normalmente se mostra mais preparada, mais preparada pra assumir a liderança, com certeza. O nosso Felipe Massa, ele dá muito azar, não tem outra explicação, às vezes ele tá bem na corrida, aí alguém da equipe vai lá, acontece sempre alguma coisa, seria cômico ser um passo trágico, né? É verdade. Mas enfim, a gente continua na torcida aí pro nosso Felipe Massa, vamos aproveitar pra ver como tá a classificação de pilotos, e de construtores, depois dessa nona etapa. Tá aí já na sua tela, Lewis Hamilton mais uma vitória, 194 pontos, volta a tirar um pouco de diferença para o Nico Rosberg, seu companheiro de equipe, que já vem com 177 na sequência. Vettel permanece, assim como na maioria das corridas, no Mundial de Pilotos também, né, Nathan? Nessa mesma ordem, você baixa Vettel com 135, aí vem Bottas 77, Raikkonen 76, Massa com essa boa corrida, com a pontuação de quarto lugar, encostou com 74, e Daniel Ricciardo tentando fazer ali o seu trabalho com 76. No Mundial de Construtores, tá aí, ó, Mercedes, obviamente, disparada, muito difícil que não ganhe o Mundial de Construtores desse ano, com 371, Ferrari com 211, Williams disputando com a Ferrari ainda, com 151, RBR, que é a Red Bull com 63, e a Force India em quinto lugar, com 39 pontos, aí no Mundial de Construtores. Mundial de Construtores, como a gente falou na última etapa, duas semanas atrás, fica mais na disputa do segundo lugar, do segundo lugar, do que o primeiro lugar. Porque a Ferrari já tá também, um pouquinho disparada, em relação ao Mundial. É, tá um pouquinho a frente, mas ainda tem chance. Ainda dá. Ainda dá. A Williams tá crescendo na competição. Até porque o Massa e o Bottas têm se mostrado melhor do que o Raikkonen, por exemplo. Tem conseguido fazer bons treinos, tem conseguido chegar nas corridas, e tão beliscando um pódiozinho ou outro, de repente, a Williams chega e disputa bem com a Ferrari, vai ser até uma disputa legal, já que o primeiro lugar já tá praticamente decidido. É verdade. Só pra gente não deixar de noticiar, finalmente, rapaz, Fernando Alonso fez seus primeiros pontos. Chegou em décimo lugar, que o Fernando Alonso da McLaren fez pela primeira vez, terminou a corrida na zona de pontuação, e ele declarou que ele espera que isso se torne uma constante e que isso não seja notícia. Que ele conquistando pontos não seja notícia. Nossa, o Fernando Alonso conquistou pontos. Ele espera que isso se torne uma constante, que o carro da McLaren consiga evoluir pra no ano que vem, que de repente esteja melhor. A gente já vai pro nosso primeiro intervalo, e na volta tem atletas em campo, a festa brasileira no Mundial de Vôlei de Praia. Voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Obrigado.